Vitor César Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Se me quiser eu quero, se me encostar encaixo Encaixo, encaixo o Roberto, é mais e mais Marca, André Viva Olha que encosto, eu encaixo Olha que moxa, moxa, vou te deixar louca Encosto, eu encaixo, fora pra maluca Moxa, moxa, vou te deixar louca Viva, 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 viva Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Quando eu cego na balança, eu tomo logo Não tem vida Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Quando eu cego na balança, eu viro o imã Pica a pau, já tá rica Ei, meu tardo, falta sal pra ririnha também Vai, vai, pica a pau, vai, pica a pau Faz a ECD, faz a ECD Esse é diferencial Amanhã é domingo, hein Sobreira Perpiu, cego, salvo, Elvis, cadê você, meu irmão? Olha, se me quiser eu quero Se encostar em casa, em casa, em casa Vai com amor, amor Se me quiser eu quero Se encostar em casa, em casa, em casa Olha que gosto eu em casa Olha que coxa, com coxa, vou te deixar louco Vai daqui, meu amigo pai, agora pode ser domingado Me ajude, seu Deus Quando eu chego na balada, eu falo logo na menina Eu vi domingão, fly din, chegou agora, helicóptero Eu vi no ímã, essa mesa tá show Quando eu chego na balada, eu falo logo na menina Eu vi no ímã, eu sigo pra cima Quando eu chego na balada, eu falo logo na menina Eu vi no ímã, bora pra chegar Meu amigo Abel Sofotos Meu irmão Yuri do Paredão, outro Texas Vai pra Rússia Rússia Ando estampou!